O losango negativou o meu nome indevidamente. Eu não reconheço essa dívida. E mesmo assim o meu nome foi parar nos bancos de dados de consumidores, como a Serasa, como o SPC, como o SCPC. Como resolver esse tipo de situação? Olha, nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo, vou explicar tudo sobre todo o procedimento necessário para limpar o seu nome e também quais são os seus outros direitos. Então vale a pena ficar até o final para entender direitinho como resolver esse problema. Pois vamos lá, vamos começar. Quais são os direitos daquele que tem o seu nome indevidamente negativado? Muito bem, o primeiro direito, o direito óbvio, é o direito de limpar o seu nome. E a gente já já vai falar sobre como funciona, quanto tempo demora para o seu nome ser limpo, a partir do momento em que você entra com o processo em razão da negativação indevida. Mas vamos discutir primeiro o seu direito de ser indenizado. Por quê? Sempre que o seu nome é negativado indevidamente, você tem direito a uma indenização em dinheiro, que normalmente varia entre 5 e 10 salários, tá? Essa indenização a título de dano moral é pacífico, tá? Poucas coisas são tão pacíficas nos nossos tribunais quanto a ideia de que quem tem o nome negativado tem direito a ser indenizado. Na maior parte das vezes, a indenização que a gente consegue está aqui, ó. Mais ou menos em cerca de 10 salários. Não obstante, às vezes, dependendo da região do país, dependendo do tribunal, dependendo do tipo de negativação que ela acarretou, pode ser que você tenha um valor deferido um pouco maior ou um pouco menor, tá? Mas gira realmente aqui em torno desse valor. A gente que trabalha com negativação no país inteiro, a gente observa que algumas regiões são mais propensas, tá? A dar um valor maior, outras um valor menor. E é óbvio que a gente conhecendo a maneira como esses tribunais julgam, a gente sempre procura majorar o valor da indenização. E quanto tempo demora esse processo? Essa é a pergunta que a gente mais ouve, tá? O processo inteiro, né, do começo do processo até quando você vai receber, costuma demorar algo entre um ano e um ano e meio, tá? Ah, esse prazo, ah, obrigatoriamente vai demorar isso? Não. Processo judicial não tem prazo pra terminar. O que ocorre, é lógico, é que a gente tem uma noção prática de quem trabalha com isso, sabe que esse é o tempo que costuma demorar um processo. O que ocorre? A gente sabe que o consumidor não pode ficar esse tempo todo com o nome sujo, esse tempo todo com o nome indevidamente negativado. Então, a gente faz um pedido nesse processo chamado de tutela de urgência. É um pedido para quem, em alguns dias, normalmente depois que entra com o processo, coisa de 15 a 20 dias, seja limpo o nome do consumidor para, aí sim, continuar o processo, tá? Eu te diria que mais ou menos 80% dos juízes, conhecimento prático, 80% dos juízes, mais ou menos, eles dão essa tutela de urgência que a gente chama popularmente de liminar, para limpar o nome nesse prazo, mais ou menos. Só que tem aqueles 20% de juízes que são mais difíceis de convencer. E, quando é o caso, nós normalmente fazemos um novo pedido após apresentação de defesa da empresa, chamado de tutela de evidência, tá? Que seria uma espécie de reiteração, porque, normalmente, o que ocorre? A defesa que essas empresas apresentam não costuma ser boa, né? Por que não costuma ser boa? Porque é realmente indevida a negativação. Então, mesmo o juiz que, no começo, não se convenceu, não fez parte desses 80%, ele costuma se convencer aqui, tá? E aí, a gente consegue, normalmente, que o nome seja limpo nesse prazo, que é um prazo, obviamente, muito menor do que o prazo que dura o processo inteiro, que é o tempo que você precisa para, efetivamente, convencer o juiz, ter todos os ritos processuais, recursos, e chegar no momento de receber a indenização. Agora, uma questão também que é muito comum aqui pra gente, é que, muitas vezes, a pessoa se confunde, tá? Por quê? Quando você consulta a Serasa, ou o SCPC, ou o SPC, você tem que ficar atento ao seguinte, algumas dívidas não estão negativadas, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma dívida onde está escrito, ó, dívida negativada, isso é uma dívida negativada. Onde está escrito conta atrasada, significa que isso aqui é apenas uma cobrança, tá? E qual que é a diferença entre a cobrança e a negativação? A negativação é vista por terceiros. Então, se o seu nome está negativado, você vai ao banco, pede o empréstimo, eles vão ver que o seu nome está negativado, tá? Agora, quando há uma inscrição de cobrança, você vai lá fazer o empréstimo, eles não vão ver que o seu nome tem essa dívida aqui. E essa dívida aqui consta como conta atrasada, como cobrança, só você pode ver quando acessa o seu perfil da Serasa, do SPC, do SCPC. E o que que pra gente é importante entender? A dívida negativada gera o direito que nós dissemos de indenização, tá? Agora, a cobrança indevida não gera direito à indenização. É claro que você tem o direito de baixar essa cobrança, tá? Por quê? Porque ela diminui seus pontos de score. E a partir do momento que isso está diminuindo o seu score, está atrapalhando você a conseguir crédito na praça. Então, é possível sim entrar com o processo pra que essa cobrança indevida seja retirada do seu nome. Mas é preciso estar atento, tá? Porque nesse caso não cabe indenização, tá? A gente vê muita gente se equivocando pra entrar com esse processo, perdendo o processo, exatamente porque não se atenta a isso. Dívida negativada é uma coisa, cobrança indevida é outra. E repito, nesse caso aqui, se você desconhece essa dívida que está inscrevendo essa cobrança, você tem sim direito a entrar na justiça e baixar isso pra não atrapalhar mais seu score. Porque seu score fica aqui preso em razão de uma dívida. Mas o direito é simplesmente de declarar a inexistência do débito e baixar essa dívida, não de ser indenizado. E outro ponto importante é a súmula 385 do STJ que diz o seguinte, quem tiver outra negativação devida não tem também direito a indenização por dano moral. O que é isso aqui? Quando que isso aqui ocorre? Imagina a seguinte situação, você realmente tem uma dívida que foi inscrita em 2021 e essa dívida, ela é devida, você reconhece essa dívida, você realmente deve esse valor. E aí, de repente, aparece aqui uma segunda dívida no ano de 2022. Só que essa aqui é indevida, tá? Você não deve nada. Você tem direito a entrar com o processo e baixar essa dívida da sua Serasa? Tem. Mas você não tem direito à indenização. Você não tem direito à indenização porque o seu nome já estava sujo. Então, o que teria que ser feito? Você pode, de alguma maneira, se você tiver a possibilidade, pagar essa dívida que estava antes no seu nome e uma vez paga, quando remanesce apenas a dívida indevida, você volta a fazer jus ao direito ao direito de indenização. E agora, é muito importante entender o seguinte, não importa se a outra negativação, essa aqui, que era realmente devida, se ela está no mesmo cadastro, no mesmo serviço de proteção de crédito. Então, pode ser que essa negativação indevida esteja na Serasa. Mas você já tinha uma negativação no SCPC que era uma negativação devida, de uma dívida que você realmente tem. Nesse caso, também incide essa súmula aqui, a súmula 385 do STJ. E aqui é onde a gente vê a maior parte dos erros acontecendo. A gente que trabalha muito com esse tipo de processo, a gente está acostumado a ver isso ocorrer porque às vezes até o cliente não quer contar para a gente que ele tem outra negativação e é isso que leva ele a perder a ação no final. Então, é muito importante que você sempre seja 100% sincero com o seu advogado porque ele vai saber te orientar a fazer, por exemplo, isso aqui. Primeiro pagar a dívida devida para depois entrar com a ação. Ou então, pode ser que essa dívida que apesar de devida tem um erro na inscrição. Aí a gente consegue cancelar essa antes de entrar com a ação para cancelar essa. Então, fica a dica. Sempre veja se você tem outras negativações, tanto no SPC quanto no Serasa quanto no SCPC e avise isso para o seu advogado. Ele vai saber como resolver essa situação. e temos também o caso que a gente comentou lá no início da manutenção indevida. A manutenção indevida ocorre pelo seguinte. O prazo legal para que uma dívida seja baixada depois que você pagou é de cinco dias. Cinco dias úteis a partir da compensação. Qual que é o problema? Está aqui na compensação. Porque na maioria das vezes você vai pagar essa dívida por boleto, por transferência, de uma série de maneiras. Então você entra com o processo porque já faz cinco dias e a empresa vai se defender falando olha, ainda não compensou o boleto, ainda não compensou a transferência, ela vai achar uma desculpa. Então por isso a gente que trabalha com isso conhece a prática. E o que o senso prático diz? quinze dias, tá? Passados os quinze dias que você realizou o pagamento e não houve a baixa na Serasa a baixa no SPC a baixa no SCPC aí sim você tem direito de ação e novamente você tem direito a limpar o seu nome por uma liminar que é aquela tutela de urgência que a gente comentou no começo e também é uma indenização, tá? Mas no caso de manutenção indevida no caso de manutenção essa indenização é um pouco menor via de regra, tá? Ela é um valor menos expressivo do que no caso da negativação mas ainda assim é claro é seu direito ser indenizado pela manutenção indevida da dívida nos bancos de dados. E por fim uma dúvida muito comum é sobre como ocorre o processo hoje quase todos os processos são 100% digitais, tá? O que isso quer dizer? Você pode procurar um advogado especialista que seja da sua confiança em qualquer lugar do Brasil porque o processo vai correr pela internet, tá? Nesse tipo de processo tem audiência e eu vou te dizer que em 99% dos casos não, tá? Pode ocorrer audiência? Pode é uma possibilidade pode ocorrer mas é muito raro, tá? Eu que trabalho com esse processo assim com muita frequência mas muita frequência tenho muitos eu participei de pouquíssimos casos de audiência e hoje o CNJ instituiu isso que a gente chama de juízo 100% digital então muito provavelmente ainda que ocorra uma audiência essa audiência ocorrerá de maneira online, tá? O seu advogado vai enviar um link pra você e você pelo celular mesmo vai clicar nesse link e vai conseguir participar dessa audiência Bom, eu espero ter conseguido te ajudar ter conseguido tirar algumas das suas dúvidas sobre como funciona o procedimento pra limpar o seu nome que tá sujo indevidamente e pra ser indenizado em razão dessa negativação indevida dessa inscrição indevida Se esse é o seu caso se ocorreu com você se você acha que tem esse direito e quiser conversar com a gente pra entender melhor a situação a gente deixa é claro o link pro nosso site na descrição do vídeo e nos comentários tchau 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 tchau